Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som, amigo! Tchau, silêncio! Tá chegando! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral, combinado, não sai cara! A partir de agora, Jequitião e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Olímpio! Destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste! Vem, 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 ó! Balanço geral, com o Nicomedes Felício! Eu aqui e você aí! Essa parceria deu certo, graças a Deus, né? Vem comigo aqui! Quinta-feira, nove de novembro de dois mil e vinte e três! E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa supercâmera instalada no Pico da Bituruna, mostrando a região do bairro Granduquesa! Ontem eu fui cumprimentado pelas pessoas, falando assim, ficamos muito felizes quando vocês mostram os bairros na abertura, ó! É, o pessoal gosta! Parabéns aí, viu, equipe? Retaguarda, eles escolhem lá, aleatoriamente, os bairros. Às vezes é por uma importância de uma ocorrência. Talvez é porque um dos meninos que estão comprando imóveis nesses bairros, né? Não sei! Lá, um da Cidade Nova. Quase que mostra a casa do apresentador, que é ali, ó, naquele mioli, onde está aquela faixa verde, ali, Lamonier. Entre as duas moradas que aparecem, aparece Granduquesa, Morada do Vale, aí tem Morada do Vale 3, o 2, Cidade Nova, está lá. A 2, 5, 9, cortando lá, estamos por ali, estamos por ali. É onde a gente faz caminhada. Ei, Granduquesa, querido! Obrigado pela audiência aí, gente! É região do Granduquesa, porque tem Granduquesa, Morada do Vale, Santo Agostinho, Lagoa Santa, Morada do Vale 2, Morada do Vale 3, Valadares, é tudo assim, né? É, JK 1, 2, 3, Morada do Vale... Muda o nome do bairro, gente! Fala outro nome! Hã? É! Cidade Nova, Vale Verde, é... Santa Rosa de Lima, é tudo ali! É! Brincado pela audiência! Viva, Valadares! Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste, mostrando a região aí, do JK 1, JK 2, Lamonier. Hã? Já tem JK? Por que não põe o outro nome, então? Eu sou implicado com isso, viu, rapaz? É! A temperatura pode chegar? Tá vendo lá? 36 graus hoje! É! Vai esquentar, menino! Você que tá chegando em GV, dá seta pra direita, encosta o carro! É, vê se tem acostamento, né? Pendura a mão pro lado de fora e fala, pode soltar na minha mão! É! Quando o segundo sol chegar... Aqui é um sol pra cada um, fi! Vem comigo, porque tem informação no ar! E o balaio tá cheio, como sempre, ó!